Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Nós estamos de volta para fazer mais uma atividade com tinta. Hoje é a letra O, de ovelha, de ovo, de óculos. Muitas coisas escrevemos também com a letra O. Mas antes da gente começar, vamos escrever o nosso nome. Usem o lápis de escrever. Coloquem o nome e também o sobrenome. E peça ajuda de um adulto para colocar a data de hoje. Pronto! Agora é só escolher uma cor. Eu vou fazer o meu de laranja. Vou usar só esse pouquinho que ficou na tampinha. Nós vamos molhar o dedinho. E fazer a bolinha, a letra O. Passam bem direitinho, com muito cuidado para não sair da linha. Prontinho! Terminamos mais uma atividade. É muito legal brincar de tinta, não é? Fica bem linda a nossa atividade. Agora é só você deixar secar e ir lavar o seu dedinho. Um beijo para vocês! Nós vamos voltar com a letra U. Tchauzinho!